Música Ok pessoal, ok, cá estamos de volta, eu sou Paulo Sérgio do Instituto Refil, da área de Humanas, né? E mais uma vez estamos aqui para comentar uma questão da área de cultura e identidade, né? Você que está com o seu caderninho em mãos aí, vamos acompanhar aqui mais uma dessas questões, correto? Não esqueça de acessar no YouTube, né? O nosso site acerca do Enem, Enem por Matheus Prado, lá você vai tirar todas as informações acerca do processo Enem 2013. E vamos aqui ver mais uma questão, né? Uma questão que fala sobre mistura de elementos culturais. Não esqueça que a cultura brasileira é uma cultura heterogênea, Ou seja, ela é fruto, né? De um processo de mistura cultural, de quem? Dos portugueses, dos nativos que nós chamamos de índios, né? Dos povos africanos que para cá vieram, para o trabalho da lavoura, canavira. Então, quer dizer, essa mistura de elementos culturais que vão derivar na formação da cultura brasileira. E é o que diz aqui essa questão. Diz assim, Não se esqueça que povo brasileiro, No caso da miscigenação étnica, né? Brancos, negros e índios. Essa mistura étnica, né? Mas não esqueça que nós também tivemos fusão cultural, né? Desses povos. Nós temos, você sabe que na cultura brasileira nós temos elementos que marcam a presença da cultura africana, né? Por exemplo, no caso da culinária, né? O vatapá, o acarajé, a feijoada, né? No caso do português, a religião católica, né? Organização social. E no caso da cultura indígena, nós temos alguns aspectos da própria língua, né? Alguns elementos, por exemplo, anhangabaú, itaquera, né? São herança da cultura da língua indígena, né? Então, quer dizer, nós temos, na verdade, um povo que tem uma cultura completamente tímida, totalmente misturada. Então, nesse caso aqui, ele coloca assim. Contrapondo o fenômeno da hibridez, a ideia de pureza cultural, observa que ela se manifesta quando? Então, você pode marcar o que? Letra? Letra E. Intercâmbios, né? Podemos dizer que esse intercâmbio é o que? É fusão de culturas distintas, né? Entre diferentes povos e campos de produção cultural, passam a gerar novos produtos e manifestações. Como eu falei pra você, a cultura brasileira é uma cultura totalmente mesclada, né? Com padrões da cultura branca, portuguesa, da cultura nativa, indígena e da cultura africana, correto? Então, essa é a cultura brasileira completamente híbrida. É isso aí. Então, você pode acessar, né? Lá no site, né? www.guienem.org.br E lá você vai tirar suas dúvidas acerca do Enem. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Isso aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.